A partir de agora vocês vão ficar na companhia de Brito e Matheus É um prazer muito grande cantar para a nossa terra, nossos conterrâneos Valeu Josiane, João Janete, Jéssica O grande mestre do céu é o nosso criador, enquanto nascemos o dono está E cada um segue a vida o seu destino e nós nascemos só pra cantar E quando os mares espantam a gente é feliz quando alfaça no livre do bar Pensando bem nós temos algo em novo, porque nascemos só pra cantar E cada um segue a vida o seu destino e nós nascemos só pra cantar E quando os mares espantam a gente é feliz, dá pra um pássaro livre do bar Pensando bem nós temos algo em novo, porque nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Atenção ao proprietário da moto Honda Preta NQJ 5897 Retirar aqui atrás do portão Está impedindo a passagem Moto Honda Preta NQJ 5897 Vira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza no olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Mais um pouquinho Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história, você se encontrou Mais uma vez E como um rio no chão Você veio me procurar E enquanto esse amor E seu amor que ele não quis lhe dar Então me anda no meu campo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor A sua boca como nunca fiz Tenho a cabeça Tenho o seu campo Eu sem juízo Faço o seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu no céu Faço de tudo Pra te agradar Tome meus braços Que faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Me esperando aqui Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu Eu sem juízo Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Me esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Esperando aqui Você já me esqueceu Mais uma vez Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu De uma emoção Devei Que cerquei Seu coração Devei Me machuquei Te feri E não entendi Devei Como dói A solidão Não, 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 não Agora estou Estou sozinho Precisando De você E você Não está por perto Pra poder Me ajudar A estrada A estrada Dessa vida Está difícil Sem você E você Não está por perto Pra poder Me ajudar Hoje Agora estou Estou sozinho Pra poder Me ajudar E você Não está por perto Pra poder Me ajudar Quem está gostando Pode aplaudir Não paga nada não, viu? É só aplaudir Que a gente vai agradecer Obrigado! Linda essa história! Essa é a história de um novo herói Cabelos cumpridos Cabelos cumpridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Cracado no perfeito A sombra De um dragão Tinha o sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto Isso Na estrada Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Te buscar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Essa é a história de um novo herói Cabelos cumpridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Cabelos cumpridos Pela sombra A sombra de um dragão Tinha o sonho Tinha o sonho Tinha o sonho Ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mais Mas enquanto Isso Na estrada Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Vem Te buscar Saudade Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Vem Te buscar Oh, oh Oh, oh upid Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Você é bonito, quem é que gosta de uma menina vermelha? Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Uma baixa cor de carne, um lençol azul Cortinas de seda do seu cômodo Um animal vermelho, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cana que eu durmo, solta você, solta você, solta você Os olhos redes no espelho, brilham para mim Eu tô vivendo, é um prazer, tô princípio assim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico faltando pras paredes, até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno, menina, veneno Quem gostou pode aplaudir, o preço é o mesmo Vamos embora, Paulinho Pessoal, boa tarde, obrigado a vocês Um abraço, palmas pra Matheus Jacobino Quando você disse nunca mais Não iria mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois, me procurou Com a voz suave, quase que informal E disse que não era bem assim Não necessariamente ouvi De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar O teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, ah, eu devia estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos escondido Ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Essa voz que chega a debochar Dizendo pra eu pular Mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu, ah, eu devia estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido Ouvindo a voz Desse desconhecido Eu sei que eu, ah, eu devia estar contigo Mas sei que não, 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 não É permitido Talvez se nós tivéssemos fugido Ouvindo a voz Desse desconhecido Desse desconhecido O amor Quem gostou pode aplaudir Não paga nada não Obrigado Vamos relembrar o Zeque aí Olha o Zeque Aquele abraço Guia Oi Guia É tempo de conversar no Zeque Aquele tempo Eu, ah, eu dev Skies Rolling my hands Oh, my eyes And I fell off and Forcing my head From the day that I'm still And I swore to place that I live And I guess our ass don't get back I have seen that into my life From your head, wait and save and forget Everywhere I will send you preaching For heaven will dream of why Before she was feeling me I lost my heart and so pain Feels as my stars winning back When I go to sing for myself I am begging for my mistakes Everywhere we can save and forget Everywhere I will send you preaching For heaven will dream of why Before she was feeling me I lost my heart and so pain For heaven will dream of why I will send you to my heart and so pain For heaven will dream of why I will send you to my heart and so pain For heaven will dream of why Take care of family Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you vindo a festa.